Homem-Aranha 3 No Way Home não saiu ainda, mas todo santo dia acaba saindo mais um vazamento. Ninguém consegue mais fechar essa torneira de vazamento da Marvel. Será que provavelmente deve ser proposital? A cada dia, a cada minuto, hora, acaba saindo uma imagem nova ou um comentário sobre o que vai acontecer no filme. E pra todo lado sempre tem uma especulação sobre isso. Pessoal, vocês já pararam pra pensar que esse filme com o Tom Holland pode ser o último da carreira dele, como o Homem-Aranha, o Escalador de Paredes? Vem comigo aqui que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E aí pessoal, tudo jóia? Panela Nerd Noir mais uma vez. E o Homem-Aranha 3 está dando o que falar. Eu mal vejo a hora de assistir essa maravilha dos cinemas. Promete ser mais bombástico do que Ultimato foi. Será que vai ser mesmo? Eu espero muito que sim. Eu tenho certeza que cada um de vocês está procurando ver isso. Os canais estão comentando. Pode ir direto postar coisa nova. E aliás, se vocês gostam de vazamentos, porque o canal meu aqui eu não trago tantos vazamentos. Eu trago mais coisas sobre conteúdo de HQs. Mas se você está doido e antenado pra ver tudo que está vazando todo dia, eu aconselho vocês a seguir aquele carinha lá do Podgeeks, cara. Ele é fera, beleza? Luciano, aquele abraço! Bom, como eu falei antes, ninguém mais fecha esse vazamento, essa torneira de vazamentos da Marvel. Tom Holland, com mais de seis filmes já no seu currículo, contando com este Homem-Aranha Noir Home, é o Homem-Aranha da vez e ele está bombando. Você questionando o personagem ou do ator Tom Holland, é inegável dizer que ele trouxe um Homem-Aranha legal, um Homem-Aranha mais extrovertido, ou da ostentação, como muita gente fala pra gente. Não é à toa, né? Quem lembra lá do Tom Maguire, viu que o cara ralava pra caramba pra ser o Homem-Aranha e ralava ainda mais pra pagar os boletos do dia a dia. Enquanto o Homem-Aranha do Andrew Garfield também tinha suas dificuldades, mas tinha mais a parte do drama dele, aquela correria do dia a dia, era um Homem-Aranha assim que não agradou muita gente. Eu particularmente gostei, não muito dos vilões, né? Vocês sabem como é que é. O outro parecia uma fusão de doente verde com doente macabro, que droga naquela, mas enfim. Homem-Aranha 3 está quase às portas, mas nós não vemos a hora de sair o segundo trailer do Homem-Aranha no Wayhome, e eu também malvejo hora. E quando sair ele, eu vou comentar tintim por tintim do trailer pra vocês, por isso que é importante você o quê? Tá inscrito no canal, galera, e ativa o sininho, porque você não quer perder a minha análise do trailer quando estiver saindo, é só você seguir dessa força do canal, porque vocês sempre são meu sangue, beleza? Eu sempre falo isso. Contra todos os argumentos, contra o argumento de que talvez tenham 3 Tom Holland's pra deixar todo mundo de cabelo em pé ou nervoso, pelo fato de não ter o Andrew Garfield e nem o Top Maguire, ou então que tem os dois aranhas de outras versões de ouvir o Miss do Homem-Aranha, que eu gosto e eu quero muito que isso aconteça, vai ser nostálgico, questão de você dar um grito de levantar da cadeira ali e falar, nossa, nossa, a Marvel fez isso pra gente. Vai ser legal demais, eu espero muito isso deles. Mas como o título deste vídeo que eu falei pra vocês, talvez seja o último filme do Tom Holland, é possível, porque vocês sabem que contratos acabam e outros são firmados. Eu acredito muito que a Marvel não vai dar essa bola fora e deixar o Tom Holland vazar por água abaixo, assim como os vazamentos dela, mas a Sony tá aí trazendo os vilões do universo do Homem-Aranha, eles estão explorando isso pra caramba, eles têm até uma ideia de trazer a Mulher-Aranha incluindo isso, caso você não saiba, que seria muito bacana também pro universo expandido do Homem-Aranha que eles estão fazendo, e pra Marvel também, já que eles estão fazendo essa parceria, né? Nós vemos agora o Venom, o Venom já tá na MCU, cara. Imagina as possibilidades dos filmes que vão sair. Mas a bola da vez é que talvez o Tom Holland saia depois desse filme? Sim, é possível. Vocês estão vendo o que tá acontecendo com os outros atores da Marvel. O Homem de Fel já foi, o Capitão América também já foi substituído, e o Thor vai ser o próximo, provavelmente, a ser substituído pela Disney Fossil. Vai ser a Thor. Pô, Joey, você tá falando que é possível acabar o Miranha? Calma, fica tranquilo, cara. Não vai ser muito bem assim. É uma possibilidade seria. E mesmo que acabasse esse contrato diretamente com a Marvel, é a possibilidade de só a Sony pegar ele e começar a fazer a rede de filmes, traçar a teia de filmes deles. Porque os vilões estão vindo aí. Logo mais, Morgos tá chegando agora em 2022, e sem falar no Craven, o Caçador. Gente, imagina as possibilidades desse multiverso do Homem-Aranha. Ele tendo que enfrentar as suas crises diárias, enfrentando esses vilões sozinhos, sem a ajuda dos aparatos dos Vingadores. O que é uma crítica de muita gente que assiste os filmes do Homem-Aranha. Acham que esse Homem-Aranha tem a ajuda demais da SHIELD também, e dos Vingadores. Se você trazer isso para as HQs, é normal. Teve sagas que o Homem-Aranha precisou de ajuda, não só do Nick Fury, como também de alguns Vingadores específicos. Até mesmo de X-Men, ele teve momentos que ele lutou contra vilões com a ajuda deles. Mas agora que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Tom Roland fizer esse filme e saiu fora da Marvel, vai fazer filme solo do Homem-Aranha com a Sony, você acha de boa? Para você estar tranquilo? Para você tanto faz como tanto fez? Ou você não quer que isso aconteça? Quer que ele continue firme e forte como um Vingador ali? Possivelmente. Deixe nos comentários aí que eu quero ler a sua opinião, beleza? E antes da sua opinião, eu quero o seu like, porque o seu like ajuda a cada vez mais movimentar esse canal, galera. Vocês estão vendo cada dia eu postando os shorts para vocês? Eu sempre estou trazendo shorts e vídeos para vocês aqui, e com pautas de que vocês comentam aí nos comentários. Por isso que eu sempre falo para vocês, deixe os seus comentários, as pautas que vocês estão tentando fazer, que possivelmente eu posso trazer um filme. Olha lá, virando cineasta. Não, desculpa, trazendo vídeos para vocês. E é legal isso. Não estou dizendo que eu vou trazer tudo o que vocês pediram lá embaixo. Não, você vai pedir aí uma enquete da Maria do Bairro? Pô, você está maluco com o cara de novela? Só na teoria que me veio à cabeça, eu pensei em perguntar para vocês, comentar com vocês, que essa teoria já faz tempinho que está aí no ar, galera. Não sei se vocês notaram. Mas, e aí? Deixe os seus comentários o que você acha, onde vai ficar, não vai ficar, vai sair, vai pedir para sair, beleza? Um forte abraço para vocês, como sempre, de Wakanda, e até mais. Fiquem com Deus.